Agora sim, estamos no ar e vamos começar o programa de hoje com o porta-voz do Azulão. Ontem a gente mostrou o torcedor do CRB, mas ficou faltando a opinião do Bruno Moura sobre a vitória do CSA. Solta aí! Boa tarde, galera do Arena! Beleza? Tô aqui pra falar um pouquinho do jogo do CSA de ontem. Uma vitória importantíssima que nos devolveu a quarta colocação, nos colocou de volta no G4 da Copa do Nordeste e nos deixa aí pra última rodada precisando apenas de uma vitória pra se classificar. O time do CSA, apesar de ter conseguido uma belíssima vitória por 2x0, importantíssima essa vitória, não empolgou a torcida desde o começo da partida. O time entrou no primeiro tempo, tava bem espaçado as linhas lá na frente, o time não conseguia chegar lá na frente com muito perigo e tomou vários sustos da equipe do Sergipe. Não havia uma ligação entre a defesa, o meio e o ataque, né? As jogadas eram basicamente puxadas pelos laterais e não tinha uma chegada muito forte da equipe do CSA. Faltou também entrosamento e contamos também com uma partida muito abaixo do Matheus Sávio e, na minha opinião, também do Cassiano. No segundo tempo, o jogo mudou um pouco. O Sergipe não buscava mais jogada de contra-ataque, se retraiu bastante e chamou a gente pra o ataque. O time do CSA foi mais ofensivo e conseguiu lá na frente chegar com mais perigo. Finalizou no segundo tempo, coisa que não fez no primeiro. E aí conseguimos abrir o placar com o lance de pênalti e, depois da mudança que o Marcelo Cabo fez no time, colocando o Didira pra jogar mais à frente, ele cresceu de produção e mostrou que a posição dele é mesmo lá na frente, é mesmo mais próxima da área, por causa do golaço que ele fez também, né? Um belo chute ali de esquerda. É isso aí, galera. Análise completa você acompanha lá no nosso canal Espaço da Bola, lá no YouTube. Acompanha a gente lá e fica por dentro do Azulão, beleza? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima partida. E ontem no Mutange, o Azulão se reapresentou com foco total na semifinal do Campeonato Alagoano. Agora, difícil mesmo foi entender o que o Manga Escobar falou na coletiva. Prepara o Portunhol e se liga aí. Longe das suas melhores atuações, o CSA venceu o Sergipe por 2 a 0 no último domingo no estádio Rei Pelé e retornou ao G4 do Grupo B da Copa do Nordeste. A vitória ajudou o time azulino a atingir 13 pontos na tabela e a colocá-lo em quarto lugar no campeonato. Nesta segunda-feira, o time fez um treino de recuperação focado no confronto da próxima quarta-feira contra o Coruripe pelo Campeonato Alagoano na casa do adversário. O atacante colombiano Manga Escobar falou com a imprensa. Ele disse que a vitória contra o Sergipe dá uma motivação a mais ao time. No jogo contra o Sergipe, Manga fez uma boa apresentação e disse que também pretende ajudar o time na próxima partida. É o meu trabalho, não é? Ajudar ao equipe, sempre dar o melhor, para isso nos contratam. Mas não vai ser fácil. Agora o futebol está muito igual, está muito parecido. Então temos que estar concentrados e contrarrestar o que podem fazer eles. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Tudo certo aí, Emerson? Tudo bem, Rafa Peixe? Colocando o celular assim no rosto para tentar enxergar direitinho. Certo, é verdade. Se eu tirar o meu óculos também, eu me acabo. Emerson, boa tarde para você. Eu queria saber, você entendeu alguma coisa que o Manga Escobar falou na coletiva? Está difícil, né? Dá para entender, né? Mas o Manga, boa tarde, Rafa, um abraço para você, para os amigos de casa. O Manga, ele vem evoluindo, né? Desde que marcou a sua estreia vestida na camisa do CSA, inclusive para essa última partida, no segundo tempo, foi uma alternativa muito interessante no comando do ataque. Tem pressão, velocidade ele tem, né? Isso é inegável. Mas com o decorrer das partidas e já encaixando esse jogo ofensivo do CSA, ele tendo a colaborar muito para essa reta final de competição agora, tanto do Alagoas como da Copa do Nordeste, mas principalmente na Serie A do Nacional. Falando em espanhol, você acha que vai dar liga? Armeiro e Manga Escobar no time do CSA? Olha, é uma proposta interessante, inclusive ali pelo lado esquerdo, né? Precisa saber como é que está a condição física do jogador. Eu puxei a ficha do Armeiro, ele fez 25 partidas no ano passado, apesar que o último jogo oficial foi em outubro. Mas é um jogador que tem um rápido condicionamento físico, né? Pelo menos essas são as informações preliminares do Departamento Médico do CSA, que ele chegou bem, inclusive no Departamento Físico, também, então deve ficar à disposição do técnico do Marcelo Cabo quanto antes. Emerson, agora falando do jogo de amanhã, semifinal do Campeonato Alagoano, o CSA com foco total, Coruripe e CSA. Você acha que o CSA, eu falei foco total, mas você acha que tem que entrar com força total para esse jogo? Não, força total, reta final de competição, rapaz. Semifinal já do último jogo que o CSA fez contra o Coruripe, ainda pela fase de classificação, o CSA poupou muita gente. Inclusive a proposta de jogo para o comando do ataque foi totalmente diferente. Amanhã não, amanhã o técnico azulino tem uma certeza absoluta que vai colocar em campo o que tem de melhor. Resta saber se aquelas observações que nós fizemos ontem aqui, desse novo posicionamento do Biliria, que foi assim no segundo tempo, na partida agora contra o Sergipe, se ele vai repetir. Agora, numa condição normal de temperatura e pressão, até porque alguns jogadores que foram contratados não podem ser utilizados no Campeonato Estadual, que a regularização acabou lá atrás, vai ter que colocar aquele time que vinha jogando para o Campeonato Alagoano. Mas vai com força máxima e encarrega total, inclusive com a projeção para que você possa, a exemplo do que fez o CRB na semana passada, encaminhar essa classificação logo no primeiro jogo. Você falou aí que o último jogo do CSA foi contra o Coruripe, ficou 1x1, foi complicado, mas era outro time, ou você acha que dá para se complicar de novo, o Coruripe ter alguma força para mostrar nesse duelo? Aquele jogo, você não pode nem classificar que é atípico, o CSA entrou com o time alternativo e começou o jogo perdendo 1x0, porque o Coruripe marcou um gol com 1, 2 minutos do jogo, o CSA sentiu o gol, só veio entrar para a partida depois dos 30 minutos do primeiro tempo e mesmo assim, muito confuso, uma desorganização muito grande no comando do ataque. No segundo tempo, o CSA fez um bom jogo, apesar de ser um time alternativo, mas com muita posse de bola, muito volume de jogo, comando do ataque, municiando os homens da frente, colocando o goleiro de aniversário para trabalhar, tanto é que se empatou o jogo. Quando empatou o jogo, o jogo ficou mais aberto ainda, ficou franco a partida. Mas no jogo de amanhã, o CSA entra com o sistema defensivo consistente, que é esse time que vem jogando, não vai ter nenhuma alteração, e tentar encaixar essa situação no jogo ofensivo. Já conhece o estádio, jogou há pouco tempo lá, inclusive com essa nova formação. A expectativa é boa para o torcedor do CSA, para o time azulino, nesse jogo de amanhã. E falando de F5, você tinha falado, semana passada do Madson, o CSA confirmou um bom nome. Eu fico em dúvida, Emerson, se é um bom nome. Olha, eu vim acompanhando, Rafa, essa situação do Madson já há um bom tempo. Inclusive, no início, quando ele teve o desentendimento com o técnico Rogério Senna, o CSA, inclusive, que mostrou disposição em contratar. O CSA tem uma relação muito boa na torcida, mas na diretoria também do CSA com o Fortaleza, de presidente para presidente, inclusive, passando pelos executivos de futebol. Então, foi uma situação encaminhada lá atrás, estava muito claro que o negócio seria fechado, até porque ele não iria jogar no Fortaleza com o Rogério Senna, e, de repente, foi um bom negócio. Precisa saber a condição física. A gente sabe que ele é um excelente jogador, não vai desaprender, mas precisa ver a condição física que ele está. Eu torço, inclusive, que ele esteja muito mais magro do que você, para que possa ajudar. Com certeza. Para que possa ajudar. Mais magro que você. Aí é passear para essa sequência de competição. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem CRB e a opinião da torcida. Não sai daí.